Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, antes do vídeo começar, já vai correndo me seguir no meu Instagram, que é o BarbaroTarara, que vai ficar aqui pra vocês irem lá, tá? Vai ficar no link da descrição também, né gente, como sempre. E também, né, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal, se você ainda não for inscrito. E ativa o sininho de notificação pra você não perder nenhum vídeo do canal, tá? É, gente, o vídeo de hoje tá muito legal, porque você vai ser um serrume comigo pra gente ir numa festa no Havaí. E eu vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Porque, gente, é uma coisa da minha vida, entendeu? Então eu quero gravar pra vocês, e é isso. Bastante pessoas perguntou pra mim no vídeo passado onde que eu comprei essas argolinhas aqui, tá vendo, ó? Gente, eu comprei lá na Shopping, né, gente, que é meu site favorito. E tá aqui, tá vendo, ó? Eu paguei, se não me engano, foi 9 ou 10 reais, gente. Elas são argolinhas. Gente, é maravilhoso. Inclusive, esse mês a gente tem um parceiro muito especial aqui no canal, que é o Cuponomia, tá bom, gente? Eles são especialistas em desconto e cashback. Cashback basicamente recebe uma parte do seu dinheiro de volta. Pra acessar ele é super facinho, tá bom? Vou mostrar pra vocês agora. Depois que você clicar no link que tá na descrição do vídeo, vai aparecer aqui o site da Cuponomia, tá bom? Lembrando também que eles têm parceria com mais de 2 mil lojas, tá? Você vai fazer o seu cadastro e depois de você ter feito o seu cadastro, você vai vir aqui em pesquisar e vai pesquisar a lojinha que você quer. No caso, eu vou pesquisar a loja da Shopee, que é onde eu amo, né? De coração. E pronto, gente. Aí você vai clicar aqui nessa faixinha amarela que tá escrito ativar 2% de cashback. E assim, o site da Cuponomia vai te redirecionar diretamente para o site da loja que você escolheu, tá bom? E daí é só você fazer a sua compra normal. E, gente, o fato mais interessante disso é que quando você juntar 20 reais de cashback, você pode resgatar ele. Gente, olha só que maravilha. E ainda por cima sem tarifa, gente. Esse é o pé perfeito. Todas as vezes que vocês forem comprar alguma coisa da lojinha de miçanga, você corre lá no site da Cuponomia e vai direto para o site. Bom, mas é isso. Então vamos continuar pro vídeo. Bom, gente, então vamos voltar pro nosso vídeo. Olha, o que acontece? Eu quero fazer uma maquiagem, tipo assim, bonitinha, né? Não é porque é exagero, mas eu quero fazer uma maquiagem bonitinha. Que vai ser essa daqui que vai ficar aqui na tela pra vocês verem, olha. É, vocês podem ter certeza que não vai ficar nada igual. É só uma inspiração, porque eu não sei nem fazer maquiagem. Bom, mas é isso, né? Vamos começar? Ó, vou colocar essa faixa aqui na minha cabeça. Eu não sei fazer maquiagem, tá? Vou fazer, tipo, do jeito que eu acho que é. Me corrigir se eu estiver errada. Aliás, precisa corrigir tudo, porque eu não sei. Ó, então vamos começar. Eu vou começar fazendo um serum. Esse serum aqui é de vitamina C. Ai, gente, eu só... Olha, se eu ficar olhando ali, gente, quase no espelho, tá? Bom, vamos lá, né? Lembro de uma coisa pra vocês. Que é uma festa de família, tá bom? Não é nada cheio de gente lotada, não. É só eu, a família aqui de casa, sabe, gente? Pra fazer uma festa de Havaí, que é o aniversário do meu cunhado. Então é isso, não é nada... Bom, eu não sei se tem que esperar secar, né? Acho que tem. Dá pra esperar uma secadinha. Então vamos lá. Já dei uma secadinha aqui, tô muito feliz. Então, ó, eu peguei a minha esponjinha, ela tá umedecida. Gente, eu vou mostrar tudo da festa pra vocês. Vai ser aqui em casa, tá? A gente vai fazer aqui em casa pra vocês verem que é uma coisa bem família, mas vai ficar muito top. Vou mostrar pra vocês depois da decoração, que tá ficando muito legal. Gente, por isso que eu amo a minha família, a gente adora fazer essas coisas. Bom, então vamos lá. Umedeci a esponjinha. E agora a gente vai começar passando a base. Eu vou usar essa base aqui da Avon. Ela é mate, tá? Ela tem cobertura mate. A gente vai passar duas camadas. Porque é uma camada nunca nasce na minha pele. Eu vou... Eu vou passando aqui e vou deixar no rápido pra vocês aí verem como é que eu vou fazer, tá bom? Porque senão demora muito, né? Pronto, ó. Gente, eu passei essa primeira camada e eu acho que já tá bom. Senão vai ficar muito carregada a minha pele, né? Não quero uma coisa muito... Assim, né? Porque é uma faixa de família. Bom, agora eu vou passar o corretivo. Eu confesso pra vocês que eu não gosto muito desse corretivo da Avon. Mas como eu tenho só ele, então eu vou usar ele mesmo. É que ela não é vida de pobre assim. Né? Comprei, tem que usar agora. Não tem o que fazer. É aí, gente. Eu faço igual as blogueiras aqui, entendeu? Ai, nossa. Eu sou muito péssima de fazer maquiagem, velho. Ai, quase tacando dentro do olho. É isso, gente. Eu faço assim do jeito que eu acho que é, né? Não do jeito certo, do jeito que eu acho que é. Gente, eu não gosto muito desse corretivo. Porque ele... Ele dá uma craquelejada. Craquelejada, o que fala? Craquelada. Craquelada. Não sei porque que ele é assim, você acredita? Eu não gosto dele ficar nisso, mas... Fazer o quê, né? Pronto, ó. Já passei o corretivo, gente. Ai, minha maquiagem é bem rápida. Tá demorando porque eu fico conversando. Ai, ficou... Trouxe o corretivo dentro do meu olho. Bom... É... Eu vou passar agora... Eu vou tentar... Tentar passar agora o... O contorno. Ah, não. Pera, agora tem que passar o pão, né, menina? Você já passou o corretivo? Sim, agora você passa aquele pãozinho lá. Gente, eu não sei... Eu, Guilherme, tenho que me juntar. Eu não sei fazer maquiagem direito. Coloca um pouco na tampinha, ó. Vou usar isso daqui, gente, ó. Pronto, gente, ó. Vou colocar um pouquinho só aqui na tampinha. Não vou usar muito, não. Só um pouco mesmo. E vou passar nessa parte de baixo aqui. Ó, peguei outra fundinha, porque acho que vai ficar grudento se cuidar o negócio lá, gente. Ó, tá só aqui. Gente, é por causa também que a minha câmera não é uma câmera profissional, então vocês vão conseguir ver perfeitamente, mas já tá dando uma diferença. Pelo menos eu olhando no meu espelho. Na câmera parece que eu tô eu ainda, mas já tá dando uma diferença, entendeu? Bom, agora eu vou passar o contorno. Só que eu não tenho contorno. Você não tem contorno aí? Não. Então eu vou usar uma sombra meio marrom. E é isso. É o que eu ia fazer hoje, tá? É, não dá nada. Eu acho que eu vou usar essa daqui, gente, ó. Essa palitinha aqui, eu vou usar essa... É, vamos misturar esses dois aqui, ó. Gente, eu tentei passar o contorno aqui, olha. Ui! Ai, gente, é isso. Ficou um pouquinho bom. Falta dar uma esfumada, mas depois eu vou dar uma esfumada com o pó da minha cor, entendeu? Bom, agora eu vou passar o pó. Aliás, eu vou pegar com esse aqui, gente, ó. Principalmente é que eu não sei fazer nada de maquiagem, né? Mas é isso. Agora eu vou tirando esse daqui junto com o pó. Pra ficar meio uniforme a cor da minha pele. Ó, tá uma pele pronta, mas não tá uma pele muito carregada. É, aquelas coisas, né? É que eu não tenho mais costume de fazer maquiagem, gente. Mas eu acho que tá bom. E agora eu quero começar fazendo os detalhinhos que vocês viram aí no vídeo. Que é... Ela faz umas pintinhas, né? Meio que aqui pra fazer as coisinhas. Eu vou tentar achar alguma coisa que eu posso fazer. Gente, pra fazer essas... Essas pintinhas, eu vou usar esse negócio que eu faço sobrancelha e uma pontinha de laço, porque eu não tenho nada. É... É maquiagem artística. É. Que é feio ainda não. É aquela maquiagem, a gente vai tentar improvisar com o que tem. É, entendeu? O que tem em casa. Vamos descobrir o que tem em casa. É isso, vamos lá, né? Agora ele fica um pouquinho mais fraco. Então eu vou meio que tancar a esponjinha assim, ó. E daí vai... Vou te enrolar a minha esponjinha mais, ó. Nossa! Ó, trouxe vocês um pouquinho mais perto pra vocês terem uma ideia, assim, ó. Gente, tá parecendo a festa junina. Parece que eu não tô indo pra vai. Parece que eu tô indo na festa junina. Ainda bem que eu deixei já bem claro que eu não sei fazer maquiagem. Gente, meu amigo Guilherme, ele tem um batom vermelho da Vodácea daqui. Não sei se vai dar certo. Meu Deus, eu nunca fiz isso. Eu vou... Tentar, né? Vamos lá, meu Deus do céu. Tá muito errado. Gente, tá ficando assim, né? Não tá ficando aquela coisa muito legal. Mas, caso precisar, eu peço. Gente, agora eu quero dar uma arrumada nessa daqui. Pegando alguma sombra... Essa sombra vermelha aqui, acho que vai ser perfeito, ó. Essa daqui, tá vendo, ó? Daí pra mim deixar ela mais vermelhinha. Nossa, ficou uma cereja bem... Né? Bem escura aqui. Eu tentei dar uma arrumada da minha cereja, só que não deu muito certo. Tá bem feia, gente. Mas, bom, mas tudo bem. Não tem problema, né? Eu tenho que fazer agora o coisinho dela. Eu vou fazer com essa caneta aqui. Não sei se tem algum... Se dá alguma coisa pra passar a caneta no rosto. Mas eu vou passar isso daqui, gente, porque elas falam com água. Então... Então, pronto. Acho que isso não vai dar nada no meu rosto. Ai, gente, tá bem feio, mas... Já tá meio que a cor da cereja, né? Então eu vou usar... Essa mesma sombra aqui, ó. Usei aqui pra passar no olho. Tipo, só pra deixar uma sombrinha mesmo, sabe? Bom, gente, agora que eu vou dar meio que uma profundidade, eu vou usar essa aqui. Mais escurinha. Pra passar só na pálpebra, né? Bom, ó, ficou assim. E agora, gente, eu vou... Ah, eu vou fazer minha sobrancelha. Porque se eu fizer depois do delineado, acho que vai dar errado. Então eu vou fazer antes minha sobrancelha. Fazer bem rapidinho aqui com vocês, pra vocês verem. E é isso, né? Gente, eu tô esperando dar uma secada também. Porque depois é só pentear. Fica super mais fácil. Ó, gente, deu uma secadinha. Daí agora eu vou passar. Vou passar normal, gente. Vocês vão vendo aí. Vou colocar na parte rápida. E aí? 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 Esse delineado aqui, lá na Choco. Peguei 10 centavos dele. 10 centavos, gente. Se quiser que ele tenha promoção relâmpago. Esse daqui é da Avon, mas eu não vou usar esse. Pra você experimentar esse. Pra falar, eu já experimentei uma vez e atuei. E é isso. Vou passar aqui. Vou passar na parte rápida, porque não vai dar pra mim olhar aqui não. Então eu vou errar tudo. Mas é isso, né? Gente, um lado eu já consegui fazer. Tá que deu certo. Vamos ver se agora o outro vai ficar igual, né? Mais difícil é isso. O outro lado fica igual. Meu Deus. Gente, ele não tá maquiando sair tinta. Acho que não é à toa. Por isso que foi 10 centavos. Não quer sair mais tinta, não. Vou tentar deixar ele assim, ó. Mas eu vou usar o da Avon, então. Gente, ele meja que tá pronto. Só que eu vou ajustar, né? Passando um pouco de base, no caso. Eu tinha que pegar os dois. Pra ir ajustando. Porque tá... Eles não tão muito iguais, tá vendo? Tem que já deixar ele meio igualado. Pelo menos um pouco. Aqui embaixo do olho. Passar essa escurinha aqui, ó. Passar. Ele é de tirar, gente. Parece que eu vou passar esse negócio a vermelho. Mas não é, tá? Eu vou passar ele. Enquanto aí eu vou passar o... Ai, como é que chama? Máscara de sítio. Gente, olha isso. Olha isso. Eu passei tudo torto. Bom, mas depois ele vai tirando... Aí depois eu ajeito ele certinho. Bom, agora eu vou passar mais para os cílios. Ele começa a grudar com o que eu tô falando. Gente, esse batom aqui tá secando. Já passei o rímel, olha. Uma coisa bem... Tirar agora, gente. A máscara. Nossa, tem que tirar esse negócio, né? Da boca. Eu vou esperar secar, gente. É, né? Gente, eu queria que vocês dessem certinho a maquiagem de pertinho. Assim, na câmera não dá muito para ver a realidade. Mas se vocês vissem aqui, gente, eu amei. Sério, de verdade. Agora, o que acontece? Eu quero fazer um penteado. Pegar uma... Amarrar uma coisa assim. Bom, mas eu não vou mostrar o penteado para vocês. Vai demorar muito. Mas o que simplesmente que eu vou fazer é pegar uma coisa aqui, amarrar aqui e amarrar aqui. Sabe? É isso? E o meu look eu já vou mostrar para vocês. Gente, eu fiz esse penteadinho aqui, olha. Bem legal, né? Eu falei para o Guilherme. Guilherme, nem parece que eu estou indo em uma festa Havaí. Parece que eu estou indo em uma festa infantil. Bom, gente. Agora eu vou passar esse gloss aqui do Guilherme, que ele é aquele de aumenta a boca, sabe? E daí eu vou para o look. Daí eu vou colocar o look e vou mostrar para vocês, né? Porque, né? Gente, já coloquei o meu look. Estou super, tipo... É um look simples, gente, que é aqui em casa, né? Bom, mas eu vou finalizar minha maquiagem com a bruma. Bruma que fala, gente? Spray é fixador, gente, né? Ah, não sei o que é. Fixador, ó. Eu não retoquei a chapinha porque eu já tinha retocado a chapinha cedo. Então, gente, é isso, ó. Vou mostrar o look para vocês. Gente, eu abaixei para vocês verem o meu look. Eu coloquei esse brinco aqui bem, né? Bem Havaí. Olha, para vocês verem o look. Eu dei uma amarradinha aqui, olha. Para vocês verem que legal. Com esses shorts que ele é bem Havaí, né? Bem Havaí. E é isso, gente. Eu vou mostrar para minha mãe para ela ver o que ela acha do meu look. Gente, a minha mãe está aqui, olha. Ela está fazendo as coisinhas, olha que chique. Mãe, o que é que você achou da minha roupa? Nossa, maquiagem. Minha maquiagem veio aqui, tá? Nossa, ficou gata. É, né? Vai ser criança, né? Eu falei que eu estou fazendo uma festa infantil. Bom, gente, depois eu vou mostrar o resto para vocês verem. Vamos mostrar também o principal, gente. Aqui o Snoopy, olha. Ele também vai participar da festa. Olha aí, meu filho. Eu vou pôr um calarzinho nele também. Ele vai ser o animador. Gente, olha aqui. Ai, gente, olha aqui. Esse... Essa pulseirinha que eu pus. Eu comprei lá no Snoopy também. O Guilherme também colocou, gente. É pulseira de Best Friends Forever. Olha aqui, gente. A gente é muito amiga. Bom, gente. A gente vai terminar aqui, daí eu já volto. Gente, olha para vocês verem um pouco da decoração que está ficando muito legal. As bebidas são para eles, né? Que são maiores de idade. Eles que vão beber. Como meu cunhado vai fazer... Meu cunhado vai fazer 22 anos, então eles podem beber. Mas a gente que é menor de idade não vai, tá? A gente vai ficar nos guaraná e nas frutas. Olha só que delícia, gente. Olha isso aqui que chique. Está muito chique. Gente, a gente colocou agora o colarzinho de Havaí. Olha só que chique que ficou. O Guilherme colocou o look dele para mostrar para vocês agora. Olha só. Toda princesa. Que linda. Bom, gente, está pronto. Agora a gente vai esperar todo mundo chegar. Da minha família, no caso, que daqui a pouco está todo mundo, porque é pouca gente. Mas eu vou filmar tudo para vocês, tá? Gente, olha que legal que a gente fez aqui. Olha, petisco para a gente comer. Muito chique, olha. Eu vou experimentar um ovinho. Pega aqui. E um também, ó. Nossa, que delícia. Esse negocinho aqui é muito gostoso. Nossa, mistura. Eu pausei a música da festa, gente, para anotar direitos autorais. Agora eu vou botar a música. Estou gravando. É do nada para o seu Guilherme ali. É para a bananinha. Bananinha. Calma aí, eu estou gravando o meu canal. Nossa, a câmera é toda suja, gente. Calma aí. É vídeo. Dá um e-mail para o meu canal. É vídeo para o meu canal. Gente, rapaz, meu. Eu e o Guilherme estão só lutando, que a gente está até cansado já. Gente, vim aqui finalizar o vídeo para vocês. A festa já acabou. Estou muito cansada. A parte mais triste agora é ter que tirar a maquiagem, né, Guilherme? Do vídeo, né? A gente não queria, gente, porque a nossa maquiagem está muito linda. Mas é isso, né? Eu não quis filmar muito para vocês, gente, porque a maioria da festa é com música, né? Então eu ia dar direitos autorais aqui no YouTube. Então eu preferi não filmar muito, porque senão eu ia ter que pôr uma música, tipo, nada a ver, que não ia combinar. Bom, gente, mas é isso. Estou aqui finalizando a festa. Muito feliz com vocês. Mas é isso, né, gente? Fiquei muito feliz. Espero bastante que vocês deixem bastante like. Nossa, espero bastante que vocês deixem bastante like. Eu sempre repito. Bom, deixa seu like, se inscreve aqui no meu canal, tá bom? Ativa as notificações. E é isso. Agora partiu, né? Tirar a maquiagem e dormir, porque a gente está muito cansada. E é isso, gente. Um beijo. Fique com Deus. A minha cereja já era.